Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta e hoje eu vou trazer pra vocês a minha lista de compras de Ruas de Nova Capena a mais nova coleção de Magic the Gathering que está sendo lançada aí essa semana e aí você me pergunta, mas Thiago, o que consiste essa sua lista de compras? Basicamente, sempre que uma coleção é lançada pela Wizards, né? Eu faço uma análise das cartas que eu gosto e que eu gostaria de ter na minha pool, né? Então assim, eu sou um jogador primariamente de Commander, então a maioria dessas cartas aqui eu vejo pela ótica do Commander mas tem algumas outras cartas que eu acho que podem ser boas aí também pra outros formatos construídos competitivos como Standard, o Pioneer e o Modern, então provavelmente algumas cartas podem entrar nesse quesito aí também, beleza? Já vou deixar aqui a sugestão ao assistir esse vídeo aí, se você gostou de alguma cartinha ou não deixa nos comentários se você concorda com a minha análise mas principalmente a sua lista também de cartas aí que você gostaria de comprar pra ter na sua pool de jogo aí em casa, beleza? Lembrando, rapaziada, este vídeo aqui está sendo feito em parceria com a Liga Magic o maior site de marketplace de Magic the Gathering do Brasil, quiçá da América Latina onde você pode comparar aí o preço das cartas, tanto avulso, né? quanto material selado também, material fechadinho, então booster box, commander, etc nas principais lojas e melhores lojas do Brasil, tá? a cada R$100 em compra, vocês ganham um cupom pra sorteio na Liga Magic todo mês tem um sorteio na Liga Magic, né? esse mês, por exemplo, são 80 kits de pré-release de nova capena e aí a cada R$100 em compra, vocês ganham um cupom só que se vocês usarem aqui meu código PLANINALTA na hora de finalizar a compra vocês dobram o valor da sua compra e aí vocês vão ganhar mais cupons então usem bastante o código aqui do canal, vocês vão estar me ajudando e se ajudando também, beleza? então vamos aproveitar que a gente já está aqui na página e começar falando sobre o Roku, chefe dos cabaretes ele é uma criatura lendária, então você poderia usar ele como comandante, tá? já é muito interessante e ele vem nas cores Naya aí, né? branco, verde e vermelho não é minha combinação de cor favorita mas ele tem uma habilidade muito legal que eu gostei pra caramba que é ele, quando você conjura ele, né? quando ele entra em campo de batalha se você conjurou ele, né? se você conjurou ele você pode procurar no seu grimório por um card de criatura com valor de mana igual a inferior a X colocar no campo de batalha e depois embaralhar o que quer dizer isso? você basicamente tem uma carta que é um tutor de criatura então você vai pagar uma branca, uma vermelha, uma verde e X X pode ser igual a 1, 2, 10 e você vai procurar no seu grimório e botar uma criatura com aquele custo no campo de batalha isso é absurdo eu, por exemplo, jogo de fractures, né? então eu tenho o senhor dos fractures como meu comandante quando você pode pagar 3 e tutorar um fractures eu particularmente acho que essa carta ela se encaixa muito bem tanto como comandante e aí um comandante, né? de um Naya tutor Naya toolbox com criaturas que tem um efeito legal quando entra em campo de batalha mas também até uma carta que pode entrar nas 99 de algum deck que tem essas 3 cores, né? seja ele de 3 cores, 4 ou 5 cores que tem o branco, verde e vermelho então é uma cartinha em comum então nessa coleção tem muita cartinha em comum boa e vocês vão ver aí na minha seleção tem várias mas eu acho que tem muitas outras que vocês podem gostar também e aí você pode encontrar cartas que são bem legais como essa por um preço bem baixinho aí uma carta que tá aí no mínimo 2 reais nas lojas, né? falando da próxima, carta é uma carta que eu estou apaixonado essa sim já é nas minhas cores favoritas, né? preto, azul e branco e você paga mais uma qualquer e você tem a Kesa Cefalida Conselheiro 3 barra 4 toda vez que você compra uma carta o oponente alvo perde um ponto de vida e você ganha o ponto de vida essa carta aqui eu acho que ela sim pode servir como uma 99 em vários decks que tem essas cores também geralmente a azul é uma cor que compra bastante carta o preto também tem boas opções de compra e o branco, né? sofrido, é mas tá melhorando tá melhorando um pouquinho de compra de carta e essa carta pode beneficiar bastante seu deck mas você também pode montar um commander pra ela que é o meu grande objetivo inclusive deixa nos comentários se vocês querem ver um commander de Kesa aqui no canal eu posso trazer pra vocês posso fazer com a galera em live na Twitch depois trazer aqui pra vocês no YouTube porque eu achei muito legal a mecânica dessa carta e eu tô louco pra montar um commander pra ela mais um commander esper pra minha coleção a próxima carta aí é a Cormela Ladra de Glamour ela já vem nas cores de Grixis, né? azul, preto e vermelho também tem uma qualquer e eu acho que ela tem um potencial de ser uma carta que vai dar uma sacudida aí em formatos, tá rapaziada? então, apesar dela ser lendária, né? então, se você for jogar ela em formatos construídos que você pode ter até 4 cartas às vezes você pode dar uma zicada na mão se tiver duas ou mais dela, né? mas eu acho que a habilidade dela é muito interessante ela é um vampiro Ladino isso pode ser interessante também é pra alguns decks, né? alguns tribais ela é 2 barra 4 tem ímpeto ou seja, você pode tanto atacar quanto ativar a habilidade dela na hora que ela entra em campo você paga 1, vira adiciona uma mana azul preta e vermelha e você gasta essa mana só pra conjurar mais que instantânea ou feitiço quando ela morre você devolve até um card mais que instantânea ou feitiço alvo do cemitério pra sua mão por que eu acho que essa carta tem o potencial de mexer aí com vários formatos? porque normalmente quando você tem uma carta que mexe com o cemitério que traz de volta recurso do cemitério e ela tá adicionando mana ainda por cima você pode entrar em looping entrar em combos entrar em coisas assim surreais que você pode fazer com essa carta e outras combinações já tem se você procurar pela internet várias ideias de combos com a cor mela então por isso eu acho uma carta muito legal um design muito bacana eu espero que ela não quebre nenhum formato não seja realmente não passe do limite mas eu acho que a princípio assim eu vejo como um design bem interessante pra você tentar descobrir novas interações novos combos novas formas de ganhar com a cor mela tá numa combinação de cores bem legal que você pode ter muitos feitiços instantâneas fortes então fica ligado assim pra mim é uma é uma uma carta na minha lista que é bem forte bem interessante acho que vocês podem também gostar bastante dela próxima carta aí saída pelos fundos tá saída pelos fundos é uma carta simples é costume azul instantânea você coloca o marcador mais uma na criatura alvo e ela sai de fase sai de fase é basicamente tratar ela como se ela não tivesse no jogo se ela não existisse e aí na sua próxima manutenção no seu próximo turno ela volta pro jogo então se ela tiver com equipamento com aura qualquer coisa anexada nela com marcador ela sai e volta com tudo e ela também não triga a habilidade de entrar em campo de batalha ela só some e depois aparece é isso por que eu gosto tanto dessa carta por que eu boto ela na minha lista também uma é pra carta em comum também tá com preço bem aceitável eu particularmente acho que algumas cartas alguns decks alguns arquétipos algumas é é mecânicas aí de jogo que você tem tanto no commander quanto em decks é é competitivos né de 60 cartas você às vezes depende muito de uma criatura você às vezes depende muito de de ter ali o comandante ou uma criatura que é a sua bomba pra você ter o seu ritmo de jogo pra você botar o seu plano de jogo pra frente e o fato de você ter algo que proteja né a sua criatura o seu comandante enfim o seu ponto de jogo que é importante pra você eu acho que é muito 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 forte e aí quando você pensa que é uma mana só pra você proteger uma criatura é muito importante pro seu pra sua missão ali no jogo né pra tua estratégia é o tipo de carta que eu gosto muito de ver na em Kamigawa saiu aquela carta azul né também instantânea que você pode tirar de fase várias cartas né você paga um azul e um X já é uma das minhas cartas favoritas ali de Kamigawa obviamente acho mais forte do que essa porque você pode dar múltiplos alvos mas ter mais uma opção de você ter aí um comander que o seu comandante seja a principal estrela do deck você precisa proteger muito ele tipo um Zur por exemplo é algo muito relevante então eu gostei muito dessa carta saída pelos fundos a próxima carta já é né uma oferta irrecusável essa daqui cara pra mim é uma das melhores cartas incomuns da coleção novamente eu acho que o potencial dela ver jogo em vários formatos é muito grande porque ela é basicamente um counter de não criatura né então você pode anular qualquer coisa que não seja criatura por uma mana e sem nenhuma outra condição por exemplo se o oponente a gente tem alguns counters assim que o oponente pode pagar 2 ou pode pagar 3 ou pode pagar 4 essa aqui ela anula e ponto o drawback obviamente tem que ter um drawback é teu oponente criar 2 tesouros né 2 fichas de tesouro ela lembra muito aquela carta swan song canção do cisne se eu não me engano que é uma carta muito jogada em commander também e a wizard está de parabéns porque a wizard não reprinta essa carta de jeito nenhum essa carta está ficando cada vez mais cara onde você também faz a mesma habilidade se eu não me engano se eu não me engano não é nem a mesma habilidade exatamente acho que você anula feitiço artefato encantamento algo do tipo assim não é tipo tudo que você anula você anula algumas coisas condicionais e o seu oponente cria uma ficha de cisne 2-2 lá com voar então é um drawback melhor do que esse né porque você criar duas fichas pro seu oponente você pode dar o ramp das manas que ele precisa pra fazer outra coisa pior só que imagina só você com uma mana só você anular algo que pode de repente ganhar o jogo pro seu oponente ou acabar com o seu plano de jogo eu achei sensacional essa carta eu acho que a galera que não gosta de azul não gosta de anular vai ficar muito pistola com esse tipo de carta entrando agora no magic e não à toa ela já tá aí uma cartinha comum já tá quase 10 reais você provavelmente vai conseguir pegar ela por mais de 10 reais ali vai ser difícil pegar essa carta por menos de 10 reais mas enfim você vê como é que essa carta realmente tem um potencial muito grande né galera e aí vamos pra se eu não me engano acho que é a última carta em comum é uma carta que eu também amei é a coletora de rumores ela é custo 3, 2, 1 e tem habilidade nova mecânica nova de aliança toda vez que outra criatura entrar no campo de batalha sob seu controle você dá a evidência 1 se essa for a segunda vez que a habilidade é resolvida nesse turno ao invés disso você compra uma carta eu não sei o qual o potencial dessa carta vai jogar no T2 por exemplo que eu acho que é um eu acho que é um é um power level balanceado pra T2 eu acho que pra outros formatos talvez ele deixe um pouquinho a desejar principalmente pelo custo de mana da carta talvez se fosse custo 2 fosse melhor mas principalmente pro commander eu vejo essa carta uma alternativa muito boa pra deck de bicho e nem precisa ser deck de ficha tá? claramente é uma carta que foi criada por um arquétipo de fichas né? então você vai botar bastante ficha e aí tem o potencial de botar ficha bicho ficha no turno dos seus oponentes aí você tá comprando toda hora mas mesmo que não seja um deck de ficha mas que seja um deck de bicho mesmo que não seja tribal também mas que seja um bombom bem carregado de bicho você ter uma habilidade de você dar evidência e comprar carta com uma criatura é muito forte eu particularmente gostei bastante dessa carta e eu acho que ela pode ver jogo em vários decks não à toa ela tá no meu ainda mais é o branco né rapaziada branco que a gente tava falando ali no começo de ter problema de comprar carta tá aqui é uma forma de ajudar nesse problema é boa é perfeita não é mas ajuda e aí a gente começa aqui agora rapaziada entrar nas cartinhas raras e míticas né? eu vou começar com uma né? uma sardinha vou puxar uma sardinha pro meu lado que é minimizar as perdas simplesmente um feitiço de custo 6 é caro pesado o jogador alvo tritura metade do próprio grimoro arredondado pra baixo tá? ou seja ele bota metade das cartas do grimoro dele no cemitério só que ele tem baixo a 2 você pode sacrificar uma criatura quando você conjura essa carta com um poder igual ou superior a 2 pra copiar ela e dar novos alvos eu não sei vocês mas eu sou um jogador ávido de mil eu tenho um deck de milar no commander e já tentei montar decks modern e T2 enfim jogar com decks de mil é uma mecânica que eu gosto apesar de ser desprezível eu sei muitas pessoas odeiam enfim é a vida rapaziada tem gente que joga de turno extra eu prefiro tombar o deck dos outros e você tem uma carta como essa que tomba metade do deck principalmente pra commander é uma carta de power level muito alto você tem um baixo a 2 então uma coisa que eu falo sempre no commander que eu dou a dica pra galera se você vai jogar de commander com deck de mil é muito ruim quando você joga com deck de mil que mila um deck só você dá sempre alvo num deck só porque você ainda tem que matar outros dois jogadores o ideal é você botar cartas que milam todos os decks ao mesmo tempo todos os oponentes ao mesmo tempo essa carta apesar de milar um jogador só ela tem abaixadores que você pode copiar então as vezes você pode tanto dar duas vezes a mágica no mesmo jogador como você pode usar ela em dois jogadores diferentes e aí já fica bem melhor então gostei muito dessa carta mas ainda tá com o preço bem razoável não acho que ela vai ver jogo em construído competitivo então é uma cartinha que eu quero pra minha pool de commander próxima carta essa aqui rapaziada bombardeiro arcano ela é uma carta mítica eu não sou muito fã de vermelho no commander e verde a galera sabe a maioria dos meus decks são branco, preto e azul entre essas combinações mas o bombardeiro me chamou muito a atenção porque ele dá uma cara ele dá uma possibilidade ele dá possibilidades enormes de se trabalhar com vários tipos de arquétipos e mecânicas diferenciadas ele é um encantamento de custo 6 toda vez que você conjura a primeira mágica instantânea e feitiço a cada turno você exila aleatoriamente um card de mágica instantânea ou feitiço ou cemitério depois você copia cada card exilado com o bombardeiro agano e você pode conjurar qualquer número dessas cópias sem pagar custos de mana então basicamente se você tá com um deck de spell slinger de fazer muita mágica ou mesmo que não seja um deck spell slinger mas que seja um deck que você tenha muita interação com instantâneas e feitiços normalmente vai vir um vermelho e azul entendeu isso aqui é surreal você tudo bem a primeira efeita ele é meio esquisito você vai exilar um feitiço instantânea aleatório isso é ruim mas você copiar depois cada instantânea e feitiço que você tem exilado com ela é você ter um potencial de fazer uma mágica e aí com essa uma mágica você conseguir resolver mais 3 4 5 mágicas então é um encantamento que provavelmente quando cair no campo de batalha você ou seus oponentes quem estiver jogando contra precisa resolver rápido lidar rápido porque tem um potencial de escalar muito rápido e trazer muita dor de cabeça pro jogo tá ainda tá num preço que eu acho que bem ok 38 acho que não vendo o jogo no T2 né provavelmente vai cair um pouco de preço isso aqui eu acho tá rapaziada se não for ver jogo em decks competitivos e aí é uma boa pra pegar pra commander agora se alguém inventar um combo um bagulho bizarro com isso aqui rápido aí eu acho que o potencial desse preço é aumentar próxima cartinha o Rabecão clandestino maravilhoso esse nome né custo 2 estrelinha estrelinha é um artefato veículo que você pode virar e exilar até 2 cards alvo de um único cemitério porque que eu já gostei dessa carta independe de qualquer coisa primeiro é um artefato incolor então você pode levar isso em qualquer deck e ele é um custo baixo é um custo 2 então eu acho que isso viabiliza ele até pra jogar formatos competitivos de 60 cartas a primeira habilidade dele que eu acho que é a principal exilar a carta é um hate muito bom de cemitério e é um hate contínuo então você pode ficar exilando toda hora duas cartas de um único cemitério é pra poder fazer ele crescer né o poder e resistência dele vai ser igual ao número de cards exilados com ele né e ele tem um tripula 2 que é um tripula relativamente barato o que me faltou eu acho pra fazer essa carta ser muito boa seria uma evasão talvez um atropelar talvez um talvez um um voar mas eu acho que por si só esse artefato já é muito bom porque ele é um potencial é hate de cemitério sendo que ainda também uma ameaça de uma criatura grande pra pra botar a pressão dos seus oponentes eu tenho eu acho que ele tem potencial pro T2 pra esses formatos assim né de 60 cartas mas eu gosto muito dele pra commander também principalmente pra quem comprou o commander da cotore aí dos veículos né de kamigawa próxima carta é essa daqui pra mim né não tem nem como discutir nem muito o que falar ela é laceração do vazio é uma máscara instantânea que não pode ser anulada e que destrói a permanente alvo que não seja terreno o único drawback dessa carta ela ter 3 cores ela ser branca azul e preta isso num T2 isso num formato construído de 60 cartas na minha opinião não é um drawback tá na minha opinião assim é você só precisa ter as 3 cores no baralho se você tá jogando de 3 cores você tá jogando com essa carta eu não vejo como não jogar nessa carta no commander é a mesma coisa se você tá jogando de commander que tem essas 3 cores se o comandante é esper ou 4 cores ou 5 cores né se tiver o branco azul e preto você joga com essa carta porque essa carta ela é fantástica é uma das melhores cartas aí que foram lançadas nos últimos tempos e eu simplesmente queria ter sei lá 4 cópias dela no mínimo na minha pool o problema é que essa carta ela tá esses 34 reais aqui mas tem muita loja vendendo ela acima de 50 então assim honestamente se você conseguir comprar por menos de 30 ou menos de 35 eu pegaria logo um 7 completo dela se não eu não sei eu acredito que essa carta tem o potencial de aumentar de preço tá rapaziada muito boa gostei muito dela próxima carta meu Deus receptador de lousa eu já falei que eu sou fã de azul branco e preto então esse cara aqui ele é um humano cidadão alô fãs de deck de humanos aí humanos né seja commander tribal seja modern seja pioneer enfim custo 2 uma branca uma azul ele é um 2 barra 3 que quando ele entra em campo de batalha você pode escolher uma permanente que não seja um terreno e aí as habilidades ativadas da permanente escolhida não podem ser ativadas e aí o receptador tem todas as habilidades ativadas da permanente escolhida exceto a habilidade de lealdade ou seja se for um planus walker né ele não vai ativar você pode gastar mana como se fosse de qualquer cor pra ativar isso é surreal isso é surreal e eu fico muito feliz desse cara não ser lendário porque você pode ter 4 dele num deck tranquilo eu acho que esse cara joga tudo sabe não tem como no ruim no ruim esse cara joga sei lá algumas algumas cópias em sideboards né se você é do commander você tá jogando de azul e branco a não ser que não seja um commander realmente que não faça sentido nenhum ter ele mas tem que ser muito assim muito nada a ver aí tudo bem só que assim eu acho que 98,7% dos decks de commander esse cara faz muito sentido você vai desativar uma permanente do oponente e você vai ganhar as habilidades daquela permanente você só não pode fazer isso com o terreno e se você fizer isso num planeswalker você pode desativar um planeswalker você só não vai poder ativar as habilidades do planeswalker que tá até ok né rapaziada mas imagina só você desativar uma habilidade tipo mano absurda de uma permanente do oponente e ainda ter aquela habilidade sabe eu achei esse cara surreal de bom é eu acho que ele não tá caro honestamente tá 15 reais eu também é outra carta que eu pegaria o set tranquilamente nesse momento é porque eu acho que o potencial dele é muito grande e ele provavelmente só vai aumentar de preço daqui pra frente beleza e aí nós temos aqui mais uma nossa Thiago só carta com azul branco gente calma tem outras cartas que não tem azul branco e preto também mas assim tem o meu viés eu já falei que é o meu gosto então eu vejo essas cartas azul branco e preto eu já fico animado fico excitado rapaziada interceptadora dos obscura ela é um custo 4 um qualquer um branco azul e preto 3 barra 1 lampejo e vínculo com a vida a habilidade dela é a seguinte quando ela entra no campo de batalha ela acoberta acobertar é você comprar uma carta descartar uma carta e se você descartar uma carta que não é terreno você bota o marcador mais uma zona criatura quando ela acoberta dessa forma devolva até uma mágica uma mágica alvo para a mão do seu dono uma carta que ela era muito jogada antigamente no modern eu acho que ela caiu um pouco em desuso mas ela era muito boa era o remand que é basicamente uma anula que você devolve para a mão do seu oponente a mágica outras cartas nesse mesmo estilo que devolve a mágica para a mão coloca a mágica no topo enfim ela ela esse estilo de jogada a gente costuma chamar de vez em quando eles tem o potencial de ser um time walk o que é um time walk time walk é uma carta que te dá um turno extra então quando você atrasa o seu oponente no turno tipo assim ah Thiago mas eu não anulo não resolvo ele vai fazer essa mágica novamente no turno seguinte exatamente às vezes tudo que você precisa é um turno às vezes tudo que você precisa é atrasar o seu oponente tempo bastante para que ele não consiga vencer o jogo e você consiga setar a sua condição de vitória e é por isso que eu acho que interceptador obscuro é tão boa porque ele é uma mágica que você está dando um time walk no seu oponente você está atrasando a jogada dele nesse turno e você está colocando na mesa um bicho que tem o potencial de ser um 4 barra 2 com vínculo com a vida sabe então assim sinceramente essa carta eu não sei o quanto ela tem o potencial de ver jogo no competitivo né mas eu provavelmente vou querer algumas cópias dela para minha coleção principalmente assim para decks de commander ela que tem essas cores ela como certeza vai entrar eu gostei muito dessa carta e também está um preço bom eu não acho que essa carta vai ficar muito cara então não acho que precisa de um desespero de sair correndo atrás dela mas eu acho que vale a pena sim ter 4 cópias dessa aqui na sua coleção se você é um jogador ou uma jogadora ávida por azul branco e preto enfim vamos para a próxima aí ó falei para vocês que não ia ter só azul branco e preto né não à toa temos aqui a Zia Tora né custo 6 3 qualquer uma preta uma vermelha e uma verde ela é daquela combinação Jund né muitos jogadores gostam ela é da combinação do nosso querido Corvold um comandante aí muito querido por muitas pessoas a mecânica de sacrifício ela é muito querida por muitas pessoas só que essa cartinha aqui na minha opinião ela entra com duas possibilidades tanto uma alternativa mais budget ao Corvold que está explodindo de preço quanto uma parceira para o Corvold né uma das 99 cartas no Corvold eu não sei o qual o potencial dela jogar no T2 ela custa um a mais do que o Corvold e eu acho que ela não é tão forte né quanto o Corvold ela é um 6-6 voar no início da sua tepa final você pode sacrificar outra criatura quando você faz isso ela causa qualquer alvo dano igual ao poder daquela criatura e você cria 3 fichas essa questão de causar dano pode ser uma remoção pode ser uma como é que fala um você colocar pressão no seu oponente também que você pode dar alvo na vida dele né e você cria 3 fichas de tesouro você acelera muito o seu jogo só que você não tem a questão da compra né que é o tão a coisa mais forte eu acho que talvez no Corvold é você comprar a carta e deixar ele cada vez mais forte então você consegue botar uma pressão muito rápida nos seus oponentes então eu acho que ela talvez não substitua a altura o dragão mas eu acho que ela pode ser uma boa alternativa budget principalmente porque estão nas mesmas cores tá e outra coisa é esse esquema é esse esquema de sacrifício você pode trabalhar é um um aristocratas você pode trabalhar deck de tesouro tem o verde tem o azul tem o verde tem o preto tem o vermelho então assim as possibilidades são infinitas talvez eu acho que ela possa até ver jogo no T2 também obviamente novamente não acho que ela é tão forte quanto o Corvold mas eu não acho que ela seja muito horrível muito pior saca por isso eu gostei bastante dela eu acho que vale a pena né se de repente pegar uma ou outra cópia falando aí em chefes de família de né nova capena tem o Don Zander Lord Zander em inglês traduzido como Don Zander ele é custo 7 ele é bem pesado só que ele é simplesmente absurdo ele é Grixis né azul, preto e vermelho mais 4 qualquer 6 barra 6 quando entra no campo de batalha o oponente alvo descarta metade dos cards da própria mão toda vez que ele ataca o defensor tritura metade dos cards do Grimório e quando ele morre o oponente alvo sacrifica metade das permanentes cara ele é ridículo ridículo isso como comandante e eu quero muito montar um commander para esse cara esse vai ser um dos comandantes provavelmente mais odiados do 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 Magic né vai ser um dos comandantes mais odiados do commander e isso como construído também é porque assim ele é muito pesado ele custa 7 ele é ele é uma bomba sabe ele é uma carta de late game para poder de repente fechar o jogo se você conseguisse trazer ele cedo ele está no vermelho então você pode trazer oportunidade de trazer ele mais dois turnos antes talvez com com tesouros não sei mas assim esse cara se ele for congelado por 5 mana ele já está fazendo um estrago absurdo esse cara no turno 5 ele já é um estrago absurdo na minha opinião tá é você faz o seu oponente descarta a carta se você conseguir atacar é ele se você conseguir atacar elimina metade do deck isso não construído são 30 cartas quando ele entrar em jogo já vai ter ido algumas embora e se o oponente matar ele ele vai ter que sacrificar metade das permanentes que não seja terreno então assim se ele tiver alguma coisa na mesa já vai ficar triste porque ele vai perder também então assim don zander é absurdo também acho que o valor dele tá bem salgado mas honestamente eu acho que vale não sei desculpa se você acha que tá caro sim mas é uma carta mítica é uma carta muito forte é uma das minhas cartas favoritas dessa coleção falando em outras cores também tem aqui um planeswalker nós temos três planeswalkers nessa coleção a elspeth que eu achei legal mas eu honestamente não amei a carta o obnixis que tá todo mundo hypado que já tá batendo 300 reais e todo mundo falou que é uma máquina eu particularmente apesar de ter achado muito bom não arriscaria comprar o obnixis nesse momento pelo preço que ele tá e tem aí a vivien que é a terceira planeswalker ela tá também tá um preço elevado de 53 reais eu não sei o quanto que essa carta vai ver jogo no t2 tá ela eu acho que assim ela ver ou não o jogo no t2 vai ser crucial pra esse preço aumentar ou diminuir eu particularmente prefiro esperar um pouco pra ver pagar pra ver né pode acontecer igual aconteceu com a speth que saiu também acho que mais ou menos nesse preço e do nada explodiu pra hoje tá também seus 300 reais pode acontecer e aí vai ser muito triste né agora pode acontecer também dela baixar um pouquinho e você poder pegar um preço melhor ela aprendeu algo que de custo 6 entra com 4 de laudade o mais 2 você pode sacrificar uma criatura se você fizer isso procure no seu grimora por um card de criatura com valor de mana igual a ele e mais 1 de valor de mana e coloca no campo de batalha e depois embaralha isso aqui é um birthing pod basicamente aquele artefato que você sacrifica pra procurar ter uma outra criatura que obviamente agora esqueci o nome dela também que faz isso a criatura azul e branca azul e verde mas enfim vocês vão botar nos comentários aí obviamente essa habilidade é surreal tá essa habilidade surreal qual que é o ponto ruim dessa carta é porque ela entra com 4 ela faz essa habilidade já pra mais 2 ou seja ela vai pra 6 de lealdade só que ela não tem uma ult ela não tem uma grande habilidade final que você tira 6 7 8 marcadores e faz uma habilidade fortíssima ela não tem isso só que em compensação todas as habilidades dela são boas e relevantes porque a segunda habilidade dela que é a de mais 1 você tritura 5 cartas do seu grimório e depois coloca qualquer carta de criatura na sua mão pô Tiago é muito ruim vou tombar 5 cartas do meu grimório isso é ruim tá é ruim mas imagina você tomba 5 cartas e bota 3 criaturas na sua mão isso é muito forte muito forte sabe tipo no comando é num 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 construído num comando era construído né mas num num construído de 60 cartas e o menos 1 é só uma criatura 4-4 verde rinoceronte guerreiro 4-4 dane-se é isso paguei 6 se você tiver jogando com ramp que no verde é comum você pode fazer ela na 4 na 5 e aí você já bota um bicho 4-4 pra proteger ela na volta você sacrifica o seu bicho você vai buscar uma criatura de custo 1 ou se você sacrificou outra criatura você busca uma criatura daquele custo mais 1 enfim honestamente é uma carta que eu acho que tem o potencial ela por si só ela não é absurda mas ela tem o potencial de se abusar das habilidades dela por isso eu coloquei lá na minha lista e pra mim é um dos meus planyswalkers favoritos pelo custo-benefício aí vamos para a penúltima carta tá que é o Urabraski quando esse cara saiu eu fiquei apaixonado por ele na hora custo 5-4-4 ímpeto no início da sua manutenção exila o card do topo do seu grimório você pode jogar nesse turno veja bem você exila o card do topo do seu grimório e depois você vai fazer a sua compra ou seja você tem a carta que você vai comprar e você tem a carta que tá exilada que você pode jogar nesse turno ah Thiago mas eu não consegui jogar aquela carta vou perder a carta acontece mas eu prefiro isso de ter essa 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 mecânica de torno ter duas cartas à minha disposição do que você né em decks que as vezes não tem muita compra você tipo ficar dependendo do topo e a segunda habilidade surreal no início da manutenção de cada oponente na próxima vez que ele compraria um card nesse turno em vez disso ele exila o card do topo do próprio grimório e ele pode jogar aquele card nesse turno então assim ao contrário de você que vai estar exilando e ainda comprando a sua carta o seu oponente ele vai ele não vai poder comprar a carta do turno ele vai exilar e tem outra coisa se ele jogar alguma carta que ele compre ele também não vai comprar ele vai exilar todas as cartas que ele for comprar no turno dele ele vai exilar então ele tem que jogar aquelas cartas nesse turno se ele não jogar acabou bal bal ruim seus oponentes vão te odiar por isso te odiar eu acho que ele dá um bom comandante mas eu não gosto muito do fato dele ser monohead então eu talvez colocaria ele num deck tipo um prósper da vida decks que usam cartas do exílio assim se aproveitam dessa brincadeira de castar coisas do exílio seria muito boa e eu acho que tem até um potencial talvez não sei mais de ver um joguinho talvez no T2 não sei agora muita gente vai falar ah Thiago esse cara aí com aquele com aquele outro menino lá custo 2 que não deixa os oponentes jogarem carta que não seja da mão é mal caratismo né é mal caratismo mas assim é a vida né rapaziada você tem o Urabraz que baixou aquele outro carinha lá o custo 2 que não pode os oponentes não podem conjurar mágica que não seja da mão acabou os oponentes não conjuram mais nada se eles não tiverem remoção ali na mão agora pra dar no Urabraz ou no outro carinha é GG beijinho beijinho tchau tchau é isso e aí vamos pra última carta mas não menos importante eu não sei se é essa carta que eu mais gostei mas assim eu amei essa carta amei de coração que é a fonte de Halo tá é um artefato de custo 3 que tem 3 habilidades você paga uma branca e vira você desvira uma criatura não é você desvira uma criatura virada que você controla e cria uma ficha de cidadão cara isso aqui já te faz poder abusar de várias mecânicas de você virar a criatura pra fazer uma habilidade você vira a criatura fazer uma habilidade paga um branco desvira ela aí vira ela de novo fazer uma habilidade paga um branco desvira ela enfim já viu né você pode pagar 2 desvirar ela e desvirar 2 criaturas viradas que você controla e comprar um card então normalmente isso aqui vai ser muito bom pra que fica batendo muito então você bate paga 2 desvira os bichos compra uma carta cara você agride desvira os bichos pra ficar pronto pra bloquear e compra uma carta muito bom e aí vem a última que tanto faz você paga 5 desvira 15 criaturas viradas que você controla você vence o jogo ah Thiago esse é muito difícil é é muito difícil assim você vai ter que jogar de repente com deck de muita criatura com deck de ficha com alguma carta que bota muita ficha no passe pra fazer essa habilidade e tal mas gente gente eu tô com uma carta só que é custo 3 ou seja relativamente baixo o custo dela botando ficha e desvirando uma criatura ali pra ficar ali esperta comprando carta e desvirando duas criaturas pra ficarem ali espertas enquanto eu tô batendo eu tô desvirando ou caso aconteça pagando 5 e vencendo o jogo assim eu achei surreal a mecânica dessa carta muito boa tô apaixonado por ela pra mim é uma das melhores cartas da coleção e sem dúvidas a minha must want dessa coleção é ter uma fonte de Halo ou mais né nossa se eu tivesse 4 5 dela na minha coleção eu ficaria tranquilo feliz botaria em todos os meus decks de Commander todos não vai 80% deles botaria nos meus decks de Commander que tem branco é isso rapaziada enfim galera essa foi minha lista de compras aí da de Nova Capena de rua de Nova Capena queria saber muito o que vocês acharam o que vocês acham dessa lista gostaram ou não gostaram deixa nos comentários e principalmente deixa nos comentários a sua lista de compra vamos fazer uma brincadeira bota aí top 5 cartas que vocês não deixariam de comprar nessa coleção deixa nos comentários que eu quero ver aí quais são as sugestões de vocês quem sabe eu não adiciono mais cartas na minha lista beleza por hoje é só vou ficando por aqui não esqueçam de acessar ligamedic.com.br se for fazer suas compras por lá utilize o meu código planinauta dobre o valor das suas compras e ganhe mais cupons para participar dos sorteios beleza se não são inscritos no canal inscreva-se não esqueça de deixar aquele likezão e a gente se vê no próximo vídeo beijo no seu coração e valeu não esqueça de deixar aquele likezão